Olá, Flávio Lara por aqui e seja muito bem-vindo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre jazz rock, sobre fusion, sobre o guitarrista Larry Coriel. Eu não sei se a pronúncia é certa essa, tem gente que fala Larry Coriel, mas eu falo Larry Coriel e não tem como deixar de falar sobre a pandemia que a gente está vivendo e alguns fatos que forem surgindo no meio dessa conversa. E eu espero que possa ser bem legal para você, que possa te trazer um pouquinho de cultura, um pouco de informação e de alegria, no mínimo um pouco de entretenimento, ok? Nessa época que está muita gente em casa, muitas pessoas nas redes sociais e consumindo vídeos e espero trazer alguma coisa interessante. E hoje, não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mas hoje é dia 2 de abril, dia 2 de abril e aniversário, que delícia, aniversário da minha querida tia filhinha. Não sei se a senhora vai assistir esse vídeo, tia filhinha, mas fica aí um abraço aos primos, as minhas queridos, as minhas queridas primas e, por favor, cuidem bem da velhinha aí, que ela é maravilhosa, tá? 90 anos, parabéns, tia filhinha, digam para ela que eu mandei os parabéns para ela e, ó, parabéns, Tintin. Aqui é uma cerveja bem fraquinha, interessante, né? Interessante que ela tem uma bolinha dentro, né? Não sei porquê, mas ela tem uma bolinha de metal dentro, conforme esvazia ela, se chacoalha, tem um som percussivo aqui dentro dela. E lembra um pouquinho, levemente, assim, um gostinho de café, no fundo, é a Guinness. Mas parabéns, tia filhinha, muito obrigado por tudo, quando a gente tem oportunidade de conversar, é fantástico, é fantástico o quanto a gente aprende com os mais velhos, né? E nesse período de pandemia, pandemia, a gente pode perceber o quanto a humanidade vem caminhando numa direção errada, né? Como se a velhice fosse uma coisa assim, a pessoa tivesse culpa de ser velha, tivesse que manter a juventude eternamente, de formas artificiais e tudo mais, a velhice é algo maravilhoso, o quanto que eu aprendo com a sabedoria de vida dela e de outros mais velhos que eu, e que talvez eu, por ser muito mais velho do que outros, né? Talvez possa estar contribuindo também, a experiência de vida só vem com o tempo. E é tão interessante, na história da humanidade, o quanto todas as culturas, antes desses últimos 100 anos que estamos vivendo, o quanto que sempre se valorizou as pessoas idosas, principalmente entre os índios, os anciões, os jovens guerreiros, nunca tomavam uma atitude impensada antes de conversar com os com os anciões, com os sábios, né? Os que dirigiam os caminhos, né? Esse respeito, né? Por aqueles que já passaram pela pele várias situações, podendo orientar bem os mais jovens, então tá sendo um momento que quem ainda não parou pra refletir nisso, com certeza está tendo essa oportunidade, né? De poder pensar sobre isso. Mas vamos falar sobre Jazz Rock, sobre Fusion e sobre Larry Coral. Hoje é o dia 2 de abril, 2 de abril. E o Larry Coral nasceu num dia 2 de abril de 1943. O Larry Coral que, pra muitos, é o pai do Fusion, né? É o pai, por ser guitarrista, por ser guitarrista e ser um guitarrista de Jazz, ele já, e vindo assim de uma linguagem de bebop, coisa assim bem jazzística mesmo, por ser guitarrista, foi muito natural nos Estados Unidos, ele ter o contato com o rock'n'roll, ter essa intimidade com a música popular da sua época e ser solicitado pra tocar. Então, ele naturalmente, ele já trazia essa mescla do rock'n'roll, essa pegada da guitarra com distorção, do instrumental, até antes do marco histórico, que é o Beats Brill, do Miles Davis, né? Bom, a gente sabe que na história da música existem os grandes marcos, né? O Miles Davis, não todos merecendo o Miles Davis de forma alguma, o Miles Davis, o Pelé do Jazz, né? Alguém que consiga ser o top do top do top por 40 anos, né? Por quatro décadas e os gêneros se modificando e o cara sempre se renovando de uma forma jovem, tocando com os jovens e com os velhos e se reciclando, o Miles Davis é um cara fundamental, impressionante, mas existem os precursores e Larry Coriel foi um cara, assim, fantástico, né? Um cara que veio preparando os caminhos, ok? E caras que influenciaram o Larry Coriel foram o Tau Fallow, o Barney Castle, Kenny Burial e principalmente o Wes Montgomery, esses caras piraram a cabeça do Larry Coriel. Claro que com o andar da carruagem, né? Com a caminhada, ele acabou também tendo influências de caras que viviam a mesma época que ele e que talvez fossem até um pouco mais jovens, como o Jimmy Hendrix, Eric Clapton, né? E existem umas gravações muito toscas, assim, dos anos 60, dele tocando com esses grandes roqueiros também, né? Mas o Larry Coriel era um guitarrista de uma técnica, assim, brilhante. Ele associou muitas, muitas influências do country, do blues, principalmente, e do rock, no jazz que ele fazia. E é muito interessante que o Larry Coriel, ele tocava a guitarra acústica, que aqui no Brasil a gente chama de violão, né? Mas tem incontáveis, sei lá, mais de 60 discos, gravações com guitarra elétrica também, né? Uma quantidade gigantesca, né? De trabalhos realizados. E... Bom, eu perdi o fio da meada do que eu ia falar, mas o importante é que ele tocava muito com violão, violão de cordas de aço, era aquele cara que fazia bands e tudo mais. Ah, ele, ele tocou, inclusive, com o Mitch Mitchell e o Jack Bruce. Existe uma gravação tosca, né? Que deve ter sido feita em fita cassete, né? O Mitch Mitchell, grande baterista da banda do Jimi Hendrix, né? E tocou com o Jack Bruce, vocalista e baixista, do Krim, uma banda fantástica, né? Que foi formada pelo Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker. E aqui no canal tem um vídeo, mais ou menos recente, dessa época aqui, onde eu falo sobre o Eric Clapton e menciono esses músicos também. E... Foi muito legal que o Larry Coriel, ele abriu muitos dos caminhos para a modernidade do violão, licença. Deliciosa. É... Ele tocou com um cara chamado Philippe Catherine, um francês, e fez uns trabalhos, assim, fantásticos, 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 fantásticos com ele. Fez dois discos, fez muitas turnês, né? E... Ele tocou no Brasil, no primeiro free jazz que aconteceu em São Paulo. Eu creio que aconteceu no Rio de Janeiro também, mas tocou em São Paulo com o... o Felipe Caterine, né? Larry Coriel e Felipe Caterine. E um detalhe importante... É... Por volta de... 79, eu tive meu primeiro trabalho com carteira assinada. Eu já trabalhava antes, mas de forma informal. Trabalhei com desenho industrial, trabalhei com um tio, um artista fantástico que fazia histórias em quadrinhos, pintava celuloides, né? É... Lidando, assim, mais com essa parte artística, que era o Eli Barbosa, né? Um cara que foi precursor, assim, de desenhos animados e tudo mais. Antes mesmo do Maurício de Souza. Era um cara que trabalhava com o Silvio Santos. E trabalhei com esse meu tio, trabalhei com desenho industrial também, com uns amigos fantásticos. Só que, nesse ano, eu comecei a trabalhar na rua Itapeva, em São Paulo, num banco que nem existe mais, que era o Banco Real. E quando eu tive meu primeiro salário, né? Um mês antes, né? Você trabalha e depois de um mês você recebe. É... Diferente de profissionais liberais, por exemplo, se você dá aula de Kung Fu, aula de Karatê, de Judô, ou aula de idiomas, de inglês, de francês, ou aulas de música, né? Como é o meu caso, violão, guitarra. Uma forma de... De você manter o combinado com o aluno, você cobra antes, né? Nesse tipo de trabalho informal, você cobra e fica esse vínculo do número de aulas que você vai dar. Só que, ali pra mim, foi muito interessante porque o salário era alto pra mim. Eu era moleque, né? Menor de idade. E eu frequentava ali a Avenida Paulista. E tinha o Museu do Disco, o Bruno Blois, a Hi-Fi, que eram lojas que se vendia disco. Era uma época, gente, que vendia música. Vendia música em... No formato de vinil. Era um baita de um presente quando você ganhava um disco, né? Principalmente quando a pessoa sabia o seu gosto musical e você ganhava um disco, né? A gente ouvia muitas vezes o mesmo disco. E no meu primeiro salário, eu... Nossa, eu separei só um dinheiro pro lanche e o dinheiro da condução e eu gastei tudo em disco de vinil. E um dos discos de vinil que eu ia lá e eu enchi o saco, porque na hora do almoço eu nem almoçava. Eu ficava só ouvindo os discos com fone de ouvido. Tinha umas cabines. E eu ficava escolhendo o que eu iria comprar com aquele meu primeiro salário. E um deles, tá? Eu separei aqui. Na verdade, eu separei alguns discos de vinil. Foi esse disco aqui, gente. Twin House. Das casas aqui com parede geminada. Disco fantástico. Ouvi muito esse disco, tá? Algumas faixas aqui maravilhosas. Há tempos atrás, eu procurei esse disco na internet e, infelizmente, eu não consegui encontrar ele inteiro. Encontrei algumas faixas. Na verdade, eu encontrei a faixa Twin House. E eu creio que Air Power, né? A Força do Ar. Nossa, esse disco aqui é muito legal. Se você é roqueiro, se você curte improvisação, se você curte jazz também, né? Você vai encontrar ele como um rótulo de jazz, né? Mas eu, na época, eu era roqueiraço, né? Só queria saber de Sabá, Led Zeppelin, de Purple. Claro, ouvia Pink Floyd, ouvia algumas coisas. Mas aqui foi a porta de entrada com John McLaughlin, Jeff Beck, Mahavishnu Orchestra, Larry Corey, Philip Caterine, algumas coisas do Tommy Bolling, com Alphonse Monzon, com Billy Coban, Return to Forever. Ali, pra mim, foi conhecer o jazz rock, né? Uma música, assim, maravilhosa. E meu amor pelo rock and roll, principalmente o hard rock, o heavy metal, me acompanha até hoje. É a minha raiz. Mas ali eu fiquei muito impactado por músicos do calibre como o Larry Corey. Inclusive, quando eu saí do banco, eu acabei participando mais intensamente de um grupo que eu tinha, uma banda, que a gente tocava pela madrugada, pelas madrugadas de São Paulo, né? Nossa, eu não sei como que eu aguentava. Eu tinha muita saúde, porque eu dormia pouquíssimo. Dormia pouquíssimo. Trabalhava o dia inteiro, não furava, não mancava nunca no horário. Chegava na hora certa, saia na hora da certa, na hora certa, bati o cartão. Mas eu passava a noite e a madrugada tocando. E eu tinha uns amigos, a gente tinha uma banda que era o Loucura ao Cubo, um L com o 3 em cima, né? Elevado à terceira potência. E a gente tocava pelas ruas de São Paulo e um parceirão meu, que era o Neville Lyon, a gente brincava, né? A gente era moleque, era criança praticamente, né? Mentalidade. A gente brincava. Eu era o Larry Corey e ele era o Felipe Caterine. E a gente ficava fazendo longas improvisações, assim, a noite toda. Ele vinha mais de uma coisa da MPB, do instrumental brasileiro, e eu já era uma coisa mais do rock mesmo, né? Da coisa da improvisação do rock. Mas a gente não sabia nada, a gente sabia muito pouco, né? E uma coisa que eu acreditava, e acredito até hoje, que você, tá? Principalmente se você for mais jovem do que eu e estiver ouvindo aqui esse bate-papo, é legal você sempre ouvir um tipo de som que esteja além daquilo que você é capaz de tocar. Nunca estacione, né? Só ouvindo, por exemplo, você toca punk, então só ouve punk e a tua trilha sonora vai ser punk a vida inteira. Você não vai evoluir. A depuração do gosto, tá? Acontece de você apreciar, né? Coisas, se abrir no seu sentimento praquilo que está além do que você é capaz de tocar. E eu sempre acreditei muito nisso. Embora eu tocasse muito rock and roll, eu apreciava muito outros tipos de música, né? Músicas mais avançadas. E isso me ajudou a impulsionar, porque com o passar dos anos, certos insights, certas coisas que... Tudo bem, todos nós temos professores, e os professores são muito importantes na nossa vida, mas existe um lado autodidata em todo o mundo, em algumas pessoas é mais avançado, é mais proeminente isso daí, que são os insights que você vai tendo, que é através da emoção. Então eu ouvia muito jazz rock, né? Eu ouvia muito violão instrumental. E eu até separei aqui, aqui eu estou até um pouco mais velho, tá? Eu estou falando de dois, três anos antes de eu ter feito esse disquinho de rock and roll, que pra mim é um orgulho. Foi uma coisa que eu fiz gravada em 82. A gente tocava esse som em 1980, né? Mas eu estou falando de antes. Eu gostava de ouvir os guitarristas mais nervosos, além de curtir os Tony Iommi, Rich Blackmore, Jimmy Page e Jimmy Hendrix da vida. E Larry Coriel foi um cara, assim, muito impactante pra mim. Eu ficava muito emocionado, né? Com a musicalidade do Larry Coriel. Um brinde a Larry Coriel, que trouxe tantas alegrias e poderá trazer pra você também, que gosta de ouvir boa música. Mas, então, mas é uma pena que muito dos trabalhos importantes que o Larry Coriel fez nos anos 60 se perdeu, porque a indústria fonográfica acaba não valorizando tanto o lado artístico da música instrumental. Então, imagina, um trabalho como esse, né? Tomara que tenha, né? Que você consiga encontrar ele por inteiro na internet, mas há anos atrás eu senti muita saudade de ouvir, eu tava sem vitrola, não tinha como ouvir, sentia vontade de ouvir aquela música que me inspirou na adolescência. E não tinha como ouvir, eu procurava na internet e não achava, achava só duas faixas, né? E muita coisa de vinil, quem tem, tem ouro, é raridade, porque você pensa que você tem tudo na internet, tem nada, tem porra nenhuma. Você acaba tendo aquilo que a indústria fonográfica achou que era vantagem comercialmente, então disponibilizou, e o que alguns caras têm e colocam. Só que hoje, por exemplo, eu gostaria muito de colocar alguns sons aqui, mas se eu colocar uma dessas, eu separei alguns discos aqui, alguns outros pra mostrar pra vocês, mas se eu colocar, existem os robôs que vêm visualmente, né, as imagens, e fazem a leitura, mas principalmente fazem a leitura do áudio. Então, se eu colocar dois, três segundos de um áudio que não seja meu, que não seja autoral meu, ou que tenha sido tocado por mim, esses robôs vão perceber e vão tirar meu vídeo do ar. Como estão fazendo com muita gente, a gente não pode mais colocar nada, né, dos nossos ídolos, dos nossos heróis, fazer nenhum tipo de conteúdo assim. Então, eu estou dando aqui as dicas pra que você faça as pesquisas e você possa crescer, né, musicalmente, né, principalmente agora que muita gente tem tempo pra ouvir e fazer pesquisas, né, e eu espero estar trazendo algumas novidades, né, que saiam um pouco desse lugar comum de só se ouvir as mesmas coisas. Então, Larry Correll foi um cara importante, ele tocou com o Jack Bruce, como eu comentei, com o Ginger Baker, que tocaram no Cream, com o Eric Clapton, tocou depois, né, tocou com o Mitch Mitch, o que era o batera do Jimi Hendrix Experience, e tocou com o Philip Caterine, e com o Philip Caterine ele fez esses dois discos, o Twin House e um outro depois, acho que é Splendid, o nome, e o que assim foi muito fantástico é que ele abriu caminho pra uma renovação do violão, tá, pra uma renovação do violão. Deixa eu separar aqui um disco, que não é um disco do Larry Correll, mas é o disco da virada, tá, que marca uma nova era no violão, que é esse disco aqui, tá, John McLaughlin, Aldi Miola e Paco de Lucia, ok? John McLaughlin ainda está vivo, Aldi Miola também, Aldi Miola, uma aparência bem jovial, percebe-se que ele cuida bem da saúde, John McLaughlin já está mais velhinho, John McLaughlin que eu considero um dos maiores gênios, assim, da guitarra, da guitarra acústica e da guitarra elétrica, genial pela música, pelas inovações, as pessoas costumam, espero estar te passando informações novas também, porque todo mundo cultua o Jimi Hendrix, tá, tudo bem, não estou desmerecendo de forma alguma o Jimi, tá, grande Jimi Hendrix, que foi realmente o cara que, no próprio vídeo que eu mencionei, que eu fiz sobre o Larry Correll, sobre o Eric Clapton, se você não assistiu, assista o vídeo, eu menciono o impacto que foi o Jimi Hendrix, e que vai merecer mais pra frente, eu vou falar especialmente só sobre o Jimi, porque o Jimi fez muito, mas não tem só o Jimi Hendrix, não tem só o Ed Van Halen, né, Frank Zappa, né, alertou, todo mundo falou, gente, apareceu um cara aí que mudou tudo, da mesma forma que o Jimi Hendrix mudou tudo, esse cara mudou tudo, e teve outros caras também, por exemplo, a nível, não a nível de música nova, mas, por exemplo, a nível de técnica nova, como o Stanley Jordan, né, tocando a guitarra como se fosse um piano, tá, onde você ouve o solo, você ouve o baixo, e você ouve a base, né, um cara só, tocando em seis cordas, né, aqui no Brasil nós temos o Marcinho Eiras, que é um guitarrista genial, né, inclusive ele toca com duas guitarras, uma guitarra numa mão, outra guitarra na outra, e, putz, e toca em uma só também, arrebenta, é incrível, nós temos os nossos heróis aqui no Brasil, também, e na técnica de sweep, por exemplo, um cara que, é o Frank Gambale, que foi o cara que ensinou o mundo a técnica de sweep, né, até então o John McLaughlin era o guitarrista mais rápido do mundo, né, teve uma época que se falava que era o Alvin Lee, né, por causa da performance inacreditável, no Woodstock, aquele festival que aconteceu, com mais de 500 mil pessoas, né, ao ar livre, não, do movimento hippie, é, um vídeo, existe um filme maravilhoso, onde mostra o Carlos Santana, mostra o Jimi Hendrix, mostra o Ten Years After, né, e mostra o Alvin Lee, né, aquela performance velocista magnífica, mas daí veio o John McLaughlin, tudo, não, o mais rápido do mundo é o John McLaughlin, né, e daí apareceu o Frank Gambale, né, inclusive tem um disco do Frank Gambale, com dois alunos dele, que, nossa, os alunos dele tocam mais rápido do que o Frank Gambale, é impressionante, né, então, tem esses caras que foram grandes inovadores, mas o John McLaughlin foi muito inovador pela música, o que o Jimi Hendrix fez de trazer uma música tão impactante, teve o John McLaughlin trazendo uma música genial, impactante, impactante, e nesse disco, né, o John McLaughlin, né, guitarrista do jazz rock, né, e hoje a gente chama de fusion, né, para os menos avisados, o fusion é a evolução do jazz rock, é um outro rótulo, né, é a continuidade, né, e o John McLaughlin trouxe realmente uma música muito legal, muito nova, né, principalmente com as experiências que ele fez com os ritmos indianos, com as escalas indianas, então ele trouxe novas medidas, novas métricas, novas sonoridades exóticas, saindo totalmente fora do padrão comum de se usar escalas menores, por exemplo, menor harmônica, menor melódica, ou menor relativa natural, escala maior, é, é, modos gregorianos, tudo, ele foi para outros caminhos, né, putz, é fantástico o John McLaughlin, se você quer abrir a sua sensibilidade para ouvir coisas novas, né, é que tem muita coisa, é que nem o Jeff Beck, não adianta, por exemplo, se você não conhece o Jeff Beck e ouve um disco do Jeff Beck e falar, ah, não gosto de Jeff Beck, provavelmente você vai gostar de alguns outros, porque o Jeff Beck foi um cara, um camaleão, a cada, é, a cada trabalho que ele fez, cada gravação, ele mudou totalmente, quando os músicos estavam achando que, puta, esse guitarrista é nervoso, é bom, no outro trabalho ele gravava reggae, e fazia um puta som de reggae, para acabar com o mundo do reggae, assim, de tão maravilhoso, daí ele ia para a música erudita, daí ia para o blues, né, é um cara que nunca seguiu uma fórmula, é, é, tá dando certo, vou ficar fazendo só isso para ganhar dinheiro, não, é um cara que foi pelo caminho da arte, o Jeff Beck, e o Larry Correll também, ele abriu muitos caminhos, porque, antes mesmo, desse disco, do Friday Night em São Francisco, que eu comentei aqui, o guitarrista, no lugar do Aldineola, era, o Larry Correll, dois, três anos antes, eles já estavam abrindo o caminho, que era o John McLaughlin, o Paco de Lucia, e o Larry Correll, e graças a Deus, ficou um registro disso, né, porque tanta coisa se perdeu, né, talvez venha à tona, alguém que tenha, talvez alguém coloque no ar, né, compartilhe com a gente, mas, ficou um vídeo, que era, o Meeting of Spirits, então, pesquisa aí, anota aí, Meeting of Spirits, né, com esse super trio, eles gravaram uma, entre muitas apresentações, teve uma apresentação que foi filmada, muito bem filmada, no Royal Albert Hall, é, então, vale a pena, porque isso é algo que você vai encontrar, na internet, e que aconteceu anos antes, desse disco histórico, tá, e, dizem aí que, o, o Larry Correll, ele, ele não deu continuidade, porque ele tinha problema com drogas, nessa época, né, era, era uma época que, os jazzistas também eram muito loucos, né, não era só o pessoal do rock and roll, não, então, ele tinha problema, assim, com dependência de drogas mesmo, né, não com álcool, mas com drogas, com vários tipos de drogas, então, ele teve que dar uma sumida, nessa época, e quem colheu os louros, foi o sensacional guitarrista, Aldi Meola, né, que tem uma técnica muito limpa, né, e, muitos trabalhos maravilhosos, se você não conhece o Aldi Meola, por favor, anote aí, que, esse já é um cara que, que já foi mais para o lado elétrico, da guitarra elétrica, mas esse era um período da, da guitarra acústica, né, que o, o Larry Coyle vinha trazendo, agora, uma coisa que é bacana, que nos enche de orgulho, é que, nessa fase, do violão, instrumental, esse pessoal do jazz, do jazz rock, né, que hoje a gente chama de fusion, eles, eles, curtiam muito a música brasileira, principalmente a música instrumental brasileira, e, nesse, nesse DVD, nesse vídeo que você poderá encontrar, do Larry Coyle, John McLaughlin e Paco de Lucia, vocês vão ver eles fazendo uma versão instrumental, de manhã de carnaval, do Luiz Bonfá, né, e, no repertório dessa galera, tem muitas outras coisas de música instrumental, principalmente, é, do Tom Jobim, e, no Friday Night em São Francisco, aqui, ó, tem o Frevo Rasgado, do Egberto Gismonti, e, falando em Egberto, se você, não conhece, gente, esse disco aqui, é sensacional, tá, deixa eu ver o ano, ó, anterior a tudo isso que eu tô falando, anterior ao, ao Twin House, que eu mostrei aqui, é o Friday Night, sensacional, Egberto Gismonti, junto com Naná Vasconcelos, um disco de violão e percussão, magnífico, inovador, uma música, assim, que enche a gente de orgulho, de ser brasileiro, e, nessa esteira de improvisação, que tem uma pegada rock, assim, muito legal, final, porque os caras, é, os caras tocam com palheta, né, palhetada alternada, né, o Alde Meola, o John McLaughlin, o Larry Correll, que é o principal assunto aqui desse vídeo, e, e a gente tem alguns representantes que não deviam nada pra ninguém nessa época, e um ano depois do Twin House, surgiu esse disco, que é um disco, assim, muito importante, Grupo Dalma, ok? Sensacional, eu espero que tenha esse trabalho na internet, que vocês tenham a oportunidade de conhecer, tá? Alguns anos atrás, eu tentei e não cheguei a encontrar, inclusive deixei comentários em alguns lugares e tudo mais, e eu também não tinha vitrola pra escutar, né, diferente hoje, esse disco aqui, ó, muito legal, gente, Rui Saleme, Cândido Penteado, e André Geraissati, tá? E André Geraissati tem muita coisa interessante, pra vocês pesquisarem e conhecerem também, tá? Sobre violão instrumental, um cara que também é bem inovador, indo por linguagens fora do, da caixinha do lugar comum, um cara que trabalha muito com afinações não convencionais, quando eu falo outras afinações, não tô me referindo a, a você abaixar um tom e meio, ou tocar em si, baixo, ou subir a afinação, descer, tô falando afinar as cordas com outros padrões, e não tô falando só em afinar em mim, aberto, lá, aberto, reaberto, sol, dó, outros padrões, né, inclusive além de dar de gade, vale a pena conhecer também o André Geraissati. Mas é isso, o Larry Correll foi um cara que foi precursor, né, abriu os caminhos pra muita gente, e ele foi muito cultuado, e ele faleceu no dia 19 de fevereiro, há três anos atrás, hoje estamos em 2020, não sei quando você tá assistindo esse vídeo,